Música Então boa noite Boa noite Então nós apenas queremos agradecer a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre a essa casa bem-vindo do Caminho da Paz por essa noite muito especial que dedicamos todo o Evangelho às mamães, a todas as que estão aqui neste plano, as que não estão nós a recebemos a mão da luz de pé e vamos começar com a prece Música 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 O Pai nunca dá perdão Ao Filho que pede pão É Jesus quem nos ensina O recurso do coração Pai nosso que estás no céu Abençoa o meu coração Abençoa o meu coração Que eu aprendo a ser melhor Que amado meu irmão Oh, 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 oh Na terra, no mundo, o céu Que o amor seja eterno Sempre e doce como o pé Ai, nos livros e nos expulsos De cair em tentação Toda a paz, todas as mãos de Jesus Quem lhe sento a céu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O pai nunca dá perna Ao vidro que pede pão É Jesus que nos ensina o recurso da oração Pai nosso que está no céu, abençoe meu coração Que é o abençoe meu coração Que é o abençoe meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que assim seja, que possamos aprender a amar, a perdoar mais E assim tornar a humanidade melhor Agora nós vamos falar Eu podíamos, prazo de setenta e nove O dia de casa é A minha vida de amor E mais forte a minha fé Vou te deixar o meu Às vezes eu pare e fico a pensar E se anteceder em Deus a cruzar O meu coração se põe a mudar Na luz de mara da terra Com vida que Deus amor escolheu Na mãe de Jesus, o filho de Deus Maria é um corpo emqueres Senhor, a luz de ser Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria 've Amém. 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 Mãe de Jesus, Mãe de toda a humanidade, Maria sempre nos ilumina para os caminhos do bem. Essa próxima música fala sobre o amor. O amor fala sobre o amor nunca demais. E diz que os ensinamentos que Jesus nos deixou é uma verdadeira fonte de amor, de paz e de luz. Amém. 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 É a paz que procuro pro meu coração Que nos leva ao caminho com amor Fonte de luz, que a dor são luz Amar, amar, amar Caminho a seguir, agora é fim Feliz, vindo e verso no dia Capaz de ver, sonhar e viver Na paz de Deus maior Seguindo os caminhos que o Cristo traçou Com fé, esperança e amor Fonte de paz que o Mestre deixou Amar, amar, amar Com medo dos triunfos que leva a Jesus Trazendo pra nós alegria Ele é o caminho sempre a seguir Só ele é o descanso na dor É a paz que procuro pro meu coração Que nos leva ao caminho do amor É a paz que procuro pro meu coração Que nos leva ao caminho do amor Essa outra música também O sorriso de Deus no arco-íris É como se fosse uma oração também É uma oração, né? Falando de como a gente pode ver Ver a Deus, ver as suas manifestações Através da natureza Através do arco-íris Através de toda a natureza A chuva, o trovão Então é quando a gente vê Esse sorriso de Deus A manifestação de Deus Através da natureza É a única maneira Porque a gente ainda não consegue entender Esse ser, né? A gente sabe que existe Essa força poderosa que existe Que é Deus Mas entender Não adianta a gente querer Teimar Porque a gente não vai entender Nossos crescimentos Espiritual há muito pouco E a gente não entende A gente vai querer explicar De uma maneira que Não é a realidade, né? Então o sorriso de Deus no arco-íris Não é a realidade, né? Que é Deus no arco-íris No arco-íris No afirmamento Encontrei inspiração Pra te viver Em forma diversão Não há amor Algo maior Fonte testante de luz e brilhante Meu Jesus, brisa suave Que conforta o coração Teste de paz, de bondade e compreensão Não há muro e morrer Mestre de Deus, luz dos olhos livres Toda a vida e a vida e a vida e a existência do Pai Pois o Senhor confiando ainda mais E cada manhã aos sorrisos de Deus Ó meu Jesus, eu venho aqui Só pra sentir a sua luz E eu venho aqui E eu venho aqui Não há muro e morrer Fonte testante de luz e brilhante Meu Jesus, brisa suave Que conforta o coração Veste de paz, de bondade e compreensão Não há muro e morrer E eu venho aqui E eu venho aqui E eu venho aqui E eu venho aqui Estou aqui Estou aqui Que todos os dias Que todos os dias Que todos os dias nos presentem Que assim seja Esta música fala Sobre as bênçãos A misericórdia A luz Que eu acabei de falar E o amor que Deus tem por nós 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 Amém. 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 Que Deus é livre, que Deus vai fazer os sorrisos Que Deus é livre, de vontade de chorar De chorar Então como está se aproximando agora o dia das mães, então a gente hoje escolheu algumas músicas que sempre homenageiam as nossas mães. E tem um texto da noite curto, mas o que eu vou escolher, que a gente chama Amor de Mãe, que foi a gente cantar. Amor de Mãe, que dono de amor, bondade, doação, amizade e sacrifício na diversidade, sempre pronto a se doar nos momentos seguintes de ano. Abraça o filho com carinho e cumplicidade. Arranca fora o seu coração que isso for a solução da questão e da mentalidade. Se desespera que nada pode fazer, que entristece que não pode socorrer, que revolta-se a sua glória e pode ter isso. Se anima quando a tormenta passa e o sol rola na água. Mãe, energia de Deus, que a todos é ofertada, desde o que eu aprendi ao mais público ser amado, tem sempre, tem sempre que terá uma mãe ao seu lado. Se não me for possível, pois está em forma de uma mãe e de uma vida. O que seria de nós, que tivéssemos, que tivéssemos para essa vida, tem a dádida de uma mãe? O que seria mais triste? Mãe de sangue, mãe de coração, mãe avó, mãe de emoção. Seja como somos, amanhece sempre e sempre terá o amor mais verdadeiro daquele amor. Ao nascermos, somos fragilidade. Ela é a nossa fortaleza e inseguridade. Damos os primeiros passos. Ela é o nosso amado de piedra. Murmurando com as primeiras palavras. Ela é a nossa maior incentivadora. Com dificuldade, palmociamos a primeira palavra. Ela comemora quando houve uma mãe. Por isso, agradecemos a Deus por nos dar este amado em forma de mãe. Tudo fica mais forte quando temos ao nosso lado, quando temos ao nosso lado. Quando todos nos tiram as costas, quando todas as portas são fechadas, Quando a caminhada é difícil, ela está de trás aberta para o nosso corpo. Essa é a mãe. Não se engane se ela está fisca, se ela não está fiscamente. Nos ajuda no que for possível, nos avala até no que for possível. Seja que foi, também ouve o nosso amado. E se possível for, venha ao nosso socorro usando de outros recursos. Mas não deixe de nos ajudar. Amor de mãe. O amor vai fundo. Só comparado com o amor de Deus. Ormãe. Ela se vai, o amor fica. E se ela jamais se quer, é para sempre. Nem a morte é capaz de manter. Se ela está fisicamente abrata, agradeço por tudo. Não perca esse tempo. Se ela não se foi, agradeça também em uma prece. Ela vai te ouvir. Afinal, o que nos separa é apenas o zero da vida típica. Para a vida espiritual. Em breve, a encontraríamos. Em um abraço para a terra. Mãe, nesse dia tão especial, obrigado por tanta dedicação. Pelo seu pó tão aconchegante. Pelo seu acalento cheio de amor. Pelas corrigendas que nos fez crescer. E ser um ser humano mesmo. Pelo seus ensinamentos que me deixou mais sábio. Pelo seus incentivos e dedicação. Para que eu aprendesse sempre mais. Ainda sinto até o seu cheiro me encontrou. Obrigado por muito, minha mãe. Por tanto a honra dedicada a mim. Obrigado por muito, minha mãe. Tava de Forte, não é? Onde se fala também, né? A nossa Fortaleza, não é nada? E dá mais pra deixar de cantar aqui, né? O canal é bem conhecido, a música bem posturada, mas lá no Espírito. E todo mundo gostaria de ter um posto dessa música, né? Porque é uma música muito bonita, que toca de todos. E eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. E não há nada pra comparar, para poder me explicar. Como é grande o meu amor por você. Vem nesse céu, vem as brilhas, vem nesse mar, que é infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais nenhum. Me desespero a procurar alguma hora de falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Nem um segundo. Que eu tenho amor. Que eu tenho amor por você. Que eu tenho amor por você. Que eu tenho amor por você. Isso não é maior que o meu amor. Que eu tenho amor por você. Que eu tenho amor por você. Me desespero a procurar alguma forma de falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, tem um Senhor Eu tenho amor, o maior do meu Coitante, o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Que todas as mamães que estão aqui neste plano, que estão no plano de lá, têm recebido esta mensagem E continuando falando sobre as mamães Mãe, palavra pequena, mas que tem um significado tão enorme Uma palavra tão pequena, mas que se torna tão grande Principalmente pelo seu amor sem limites É difícil de achar esta música, porque ela é uma música muito nova, sabe? Esta música é de corriguinho conhece Bem nova Minha mãezinha querida Mãezinha com coração Mãezinha com coração Te adorarei toda a vida Com grande emoção É Tua esta mocinha Mãezinha com força e respiração Canto querida mancinha Mãezinha com força e respiração 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 Eu tenho uma vida, eu te ofereço a dar vida nação, mãezinha do coração. Minha mãezinha brinda, mãezinha do coração, te adorarei toda a vida, com grande emoção. É tu mais a falsinha, poste a inspiração, canto querida, mãezinha, a tua canção. Alegria, um prazer, uma grande emoção, deste dia te dizer. Alegria, um prazer. Alegria, um prazer. Alegria, um prazer, uma grande emoção, te adorarei toda a vida, com grande emoção. Alegria, um prazer. 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 Alegria, um prazer.